Camilão. Rodando. A saga de Roque Santeiro. Ação. Roque Santeiro. Escarado, cuspido e esculpido. No dia 25 de julho, Roque Santeiro morreu. São bentas pelo padre? Benta não são. Mas não senda como se fosse. Eu estou querendo lhe subornar. Faltou dar o meu, né? Roque Santeiro tá vindo. A imagem do Roque, né? Mitificada. Dizem que é cerca de 16 ou 17. 17. Lambe a minha mão. Mina! Pô, precisa acreditar em alguma coisa, né? Foi exatamente isso que aconteceu. O que esse cara fez de tão importante? Qualquer cidade normal, essa mulher estaria ou na prisão ou então no hospício, né? Tô certo ou tô errado. Ironia. O que 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 o o que 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 é o que 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 o que... A CIDADE NO BRASIL